Lembra daquele cara, estouro da balada Como de túnico e no meio da mulherada ele parou O cara sossegou quando te viu, ele chorou Agora tá em casa de meia e moletom é sexta-feira Mas ele tá de boa, só pensa que podia tá com aquela pessoa que faz bem Oh mãe, prepara aquele bolo de raspinha de limão Que já passou da hora, é hoje que você conhece a planora Tô indo agora Oh mãe, prepara aquele bolo de raspinha de limão Que já passou da hora, é hoje que você conhece a planora Tô indo agora, traz ela embora Marca seu amigo, tá assim, tá chonadão rapaz, tá aquele margato Oh parceira Lembra daquele cara, estouro da balada Como de túnico e no meio da mulherada ele parou O cara sossegou quando te viu, ele chorou Agora tá em casa de meia e moletom é sexta-feira Mas ele tá de boa, só pensa que podia tá com aquela pessoa que faz bem Oh mãe, prepara aquele bolo de raspinha de limão Que já passou da hora, é hoje que você conhece a planora Tô indo agora Tô indo agora Oh mãe, prepara aquele bolo de raspinha de limão Que já passou da hora, é hoje que você conhece a planora Tô indo agora, traz ela embora Raspinha de limão, ajuda o parceiro e rapaz Compartilha esse braço aí Oh mãe Valeu Tchau